Vila Bom Jardim, exatamente aqui na Zona Sul, ao lado do Promorá. E o corpo de um homem é encontrado por populares e a polícia é chamada ao local. Olha só o local onde foi colocado o corpo jogado, desovado, dentro exatamente de um córrego que passa aqui nas proximidades da vila. Olha, está coberto aí com essa lona, dá para a gente perceber já que é um corpo que pode ter se desovado ontem ou até mais dias. Com certeza, Breck. Aí não foi coisa de ontem não. Já é coisa já, mais de 24 horas com certeza. Conseguimos também localizar aí umas ferramentas, como se encontra ali uma picareta. Ali tem um buraco que estava sendo cavado, não sei se para enterrar o corpo. Tem uma inchada lá no local. Quem tirou a vida desse homem sem identificação, não teve a coragem ou não teve tempo de enterrar o corpo dele aí, mas a gente percebe que a cova estava sendo realmente feita. Aqui a gente pode perceber a sandália e também pedras, olha aí, sujas de sangue. E ali no local também aquele pedaço de madeira. E olha lá, mais sangue debaixo dessa moita. E ali um clarão. Foi exatamente onde este homem pode ter perdido a vida. Agora os peritos da polícia estão chegando ao local, exatamente para começar os trabalhos nesse corpo encontrado aqui na zona sul da capital do estado do Piauí. A morte de um homem. Zona sul da capital. Malente, pastor. Então na tela da TV Antena. 10.